No vetor de crescimento mais valorizado do Green Valley, surge um bairro especial, o Green Park. Um projeto urbanístico moderno que integra moradia, trabalho e lazer em uma localização verdadeiramente única. Fácil acesso à rodovia Castelo Branco e ao lado do Parque Ecológico. Localizado no Green Park, o bairro exclusivo de Alphaville, surge o primeiro residencial, Life Park, que reúne tudo o que você sempre buscou em um lugar para viver. No Green Park, você vive o privilégio e a exclusividade de estar em Alphaville e tem sempre à disposição tudo o que deseja. Os melhores shoppings, supermercados, restaurantes, escolas, tudo isso aliado ao privilégio de viver ao lado do Parque Ecológico. Uma exuberante área verde, com um milhão e meio de metros quadrados. Em Alphaville, nasce um lugar especial para a sua vida. No Green Park, o moderno conceito de segurança oferece o que há de mais avançado em controles de acesso e monitoramento. Assim, as crianças poderão brincar com toda a liberdade pelas ruas do bairro e curtir ao máximo uma das fases mais especiais da vida. Localizado no Green Park, o bairro exclusivo de Alphaville, surge o primeiro residencial, Life Park, que reúne tudo o que você sempre buscou em um lugar para viver. Um verdadeiro condomínio-clube, um lazer completo para adultos e crianças, planejado para tornar a sua vida ainda mais alegre e divertida. Legenda Adriana Zanotto Life Park, venha morar em Alphaville, com um parque aos seus pés. Life Park, venha morar em Alphaville, com um parque aos seus pés. Life Park, venha morar em Alphaville, com um parque aos seus pés. Life Park, venha morar em Alphaville, com um parque aos seus pés.